O centro de Teresina deverá ter seu trânsito dificultado nos próximos dias. Isso porque manifestantes interditarão uma rua de acesso ao Instituto Nacional de Seguro Social e também à Praça da Bandeira, no centro da capital. Segundo esta manifestante, as reivindicações do grupo vão desde questões políticas a possíveis mudanças na aposentadoria. Primeiramente, fora Temer. Então, esse é o principal motivo da gente estar na rua durante toda essa semana e durante os dias que se seguem. Exatamente para dizer que nós somos contra este golpe, esse atentado à democracia e ao Estado Democrático de Direito. E também que nós repudiamos a extinção de setores e ministérios do Estado brasileiro que dizem respeito diretamente às políticas ligadas aos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Desde segunda-feira que nós mantivemos o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA ocupados em repúdio à extinção do MDA e ao tratamento dado à reforma agrária e às políticas de desenvolvimento rural, sustentável, solidário e que nós não aceitamos que as comunidades e os territórios indígenas e quilombolas sejam tratados com ignorância e com respeito, desrespeito secular, como está acontecendo nesse país. E hoje, às cinco e meia da manhã, nós ocupamos a superintendência da Previdência aqui em Teresina para demonstrar o nosso repúdio com os atentados, principalmente a questão da diminuição da idade para se aposentar. Significa que hoje no campo nós temos acesso aos benefícios previdenciários por idade, mulheres aos 55 e homens aos 60. E eles estão ameaçando de que todo mundo vá para 65 anos. O manifesto é formado por agricultores assentados e quilombolas e começou às cinco e meia da manhã desta quinta-feira. Segundo participantes, a ação faz parte de uma programação da Semana Nacional de Lutas da Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo. Os manifestantes paralisaram o trecho da Rua Areolino de Abreu, que fica entre a Simplício Mendes e a Rui Barbosa, aqui no centro da capital. Durante o ato, o prédio do INSS também foi ocupado e teve todo o seu atendimento suspenso. Do lado de fora do prédio, é possível ver vários cartazes com manifestos contra o atual presidente interino, Michel Temer, e outras reivindicações. E do lado de dentro, muitas pessoas já estão acampadas, inclusive com colchões e outros objetos de uso pessoal. O gerente executivo do INSS no Piauí relata que antes mesmo do horário de funcionamento do prédio, o local já estava ocupado, mas garante que os atendimentos serão reagendados. A gente já está conversando aqui com o gerente para a gente fazer o reagendamento dessas pessoas, porque nós trabalhamos com agendamento, estão todos agendados. Então essas pessoas que deixaram de ser atendido hoje, a gente está reagendando para que eles possam atender o mais breve possível. De preferência, a gente está tentando ver aqui no nosso agendamento, para se ter condições de na próxima semana estar atendendo esse pessoal que deixou de ser atendido hoje. Ainda de acordo com os manifestantes, o prédio do INSS não tem previsão para ser desocupado. E outras sedes de órgãos federais deverão ser ocupados ainda pelo grupo. Todo o Brasil hoje está na rua, principalmente nos prédios do INSS. Hoje nós ocuparemos a Caixa Econômica Federal, a superintendência da Caixa, exatamente porque houveram cortes drásticos no Minha Casa Minha Vida, tanto do campo quanto da cidade. Isso é um golpe também. Hoje no Brasil nós estávamos começando a ter acesso a uma das principais questões de dignidade, que é ter uma casa para morar. Eu moro numa casa, do Minha Casa Minha Vida, de 79,9 metros quadrados, que eu considero uma mansão, para nós na roça. E eu morava numa tapera. E, portanto, o mesmo direito que eu tive, todos os trabalhadores têm que ter, porque foi para isso que nós lutamos. E amanhã nós vamos nos somar com milhões de trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade numa grande manifestação geral em defesa da democracia e contra o golpe. E aí Obrigado.